Bem, a gente já sabe bastante coisa sobre a nova temporada 4 do capítulo 3. A gente já sabe 4 skins que vão chegar no passe de batalha, sendo o Biausculo Gótico, umas 2 novas skins novas que a gente não sabe quais são, e também aí a Spider-Gwen. Além aí também da skin da Paradigma, que é a nova Paradigma que vai chegar no passe. Além disso, tem as especulações das novas skins que vão chegar no passe de batalha, como o próprio Geno. A gente sabe também que vários itens antigos estão retornando pro Fortnite e vários eventos antigos também, como Modos por Tempo Limitado aí, do Ordem Impetuosa, Modos por Tempo Limitado de 50 e 50, também tem o Modo do Rei da Tempestade, o Rei da Tempestade Fatalizado, também temos veículos aí de ataque como o Robô Bruto e também o Avião Tormenta X4. Então a gente já tem muita noção de muitas coisas do Fortnite da próxima temporada, temporada 4 do capítulo 3, e a gente sabe que muitas das coisas antigas do Fortnite vão estar retornando agora, só que de uma maneira diferente, e não foi diferente dessa vez. Novos itens foram vazados aí, que vão estar voltando pra próxima temporada, e eu vou mostrar eles pra você aqui hoje. A questão é, teremos mais teasers no Fortnite? A gente ainda não sabe, mas pelo fato de faltar aí mais dois dias pra próxima temporada do Fortnite, ou seja, a temporada vira ali no domingo, a gente tem mais dois dias, é possível que a gente receba grandes teasers, teasers estrelhas animados aí nos próximos dias, o que seria muito interessante. Talvez diálogos da Paradigma, né? Seria muito interessante também, a gente já recebeu coisas assim no passado, como na temporada 5 do capítulo 2, quando o agente Jones conversava com a gente pelos áudios ali, falando dos logs da realidade. Aquilo era muito legal. O log da realidade, já nem importa mais. Qual é o sentido de continuar gravando esses logs se você não vai escutar? Perdemos o controle do ponto zero. Sabe o que isso significa? Não deve saber, né? Já que você não tá fazendo nada. Eu dediquei minha vida à ordem. Eu dei tudo que eu tinha. Mas pra quê? Pra ver a realidade acabar e não fazer nada? Não somos assim. Pelo menos eu não sou assim. Não mais. E seria interessante ter áudio da Paradigma também, mostrando pra gente o que que tá acontecendo e tudo mais, servido como teaser pra próxima temporada. Então sim, é possível recebermos mais teasers ainda hoje e nos próximos dias. Ou não, ou o Fortnite vai acabar abordando um novo padrão, já que na última temporada eles não lançaram teaser nenhum de lançamento. Nessa temporada, se eu não me engano, teve o teaser do site, sim. O teaser da temporada 3 do capítulo 3. Eles mostrando lá as novas skins e tudo mais. E agora vamos ver o que eles vão fazer pra próxima temporada, se eles vão inovar ou não. Bem, mas nesses novos itens antigos que a gente descobriu que vai voltar pro Fortnite, o ATK é um deles. E caso você não saiba o que que é o ATK, é o famigerado carrinho de golfe. A primeira vez que o carrinho de golfe apareceu no Fortnite, foi na temporada 5 do capítulo 1. Foi a primeira vez que ele apareceu, e foi um dos primeiros veículos do Fortnite. E foi muito maneiro. Se eu não me engano, foi o primeiro veículo motorizado do Fortnite. Sem ser motorizado, a gente tinha um carrinho de compras, que recentemente voltou, inclusive, na temporada 8 do capítulo 2. Inclusive, com a volta do carrinho de compras, na temporada 8 do capítulo 2, a gente teve um bug que deixou disponível o carrinho ATK, que era basicamente o carrinho aí de golfe. Então, ele acabava spawnando aleatoriamente no mapa da temporada 8 do capítulo 2. Sendo que não era pra ele spawnar, era só um erro mesmo, mas a galera aproveitou pra utilizar muito e se divertir muito. E é muito da hora. Esse item tá voltando agora pro Fortnite. Vai dar uma mecânica de gameplay bem divertida pra galera tá voltando a jogar aí. Vai ser bem divertido. Então, é mais um dos itens antigos que vai tá retornando. Esse faz referência direto à temporada 5 do capítulo 1. Bem, se você já tá curtindo esse vídeo, se inscreve aqui no canal e aperta nesse like, que é muito importante pra te bater 230 mil inscritos, tá bom? Conta com o seu apoio. Passa que nem esses inscritos recentes, se você quiser aparecer no próximo vídeo. De onde surgiu esse vazamento que o carrinho ATK vai voltar, Alionso? Bem, basicamente, dessa tela de carregamento aqui, que vai ser a tela de carregamento do competitivo, pelo que parece, da próxima temporada. E nele, a gente pode ver o carrinho ATK de volta. Então, com certeza, ele vai tá retornando pra próxima CISO. Só que essa tela de carregamento também revela algo muito interessante. Ela revela pra gente aí outros itens que vão tá retornando pra gente. A ganada de onda de choque, se tornando aí um item fixo da temporada. Talvez a gente não saiba se esses itens já vão estar no início da temporada quando ela virar, ou se a gente vai ter que financiar ela com o tempo, ou se esses itens chegam nas semanas primais. A gente não sabe, mas muito provavelmente, eles devem chegar aí com financiamento no máximo. Então, seria bem interessante, durante as semanas, a gente ir recebendo esses itens de volta. E a ganada de onda de choque é um desses itens. Até porque, recentemente, a gente recebeu aí no Fortnite, a ganada de impulso. Só que, provavelmente, pra uma entrar, a outra vai sair. Além disso, também nessa tela de carregamento, a gente pode ver aí a Rocket teleguiada. E é o grande negócio da noite. Essa Rocket teleguiada, a gente não vê ela desde o capítulo 1. Ela foi banida algumas vezes do Fortnite. Como assim, Leôncio? A primeira vez que ela foi adicionada, lá em meados de temporada 3 do capítulo 1, ela era realmente muito OP. Ainda não tinha limites de Rockets que você podia carregar e tudo mais, de munição. E a galera AP lava bastante. Ficava escondida dentro de uma box, ativava com a Rocket. Ela ficava muito tempo no espaço aéreo. Dava pra vasculhar e ver todo mundo que tava em volta. Depois você atirava com a outra e acertava o seu oponente. É realmente bem absurdo, mas ela tinha uma fraqueza. A pessoa que usava a Rocket ficava exposta. Então ela ficava sem ter como se defender. Então ela era muito forte de um lado, mas ela tinha uma fraqueza sim. Ela não era de toda apelona. Mas esse item causou muitas polêmicas e foi banida do Fortnite. Removido e depois nunca mais visto. Depois de um tempo, eles chegaram a reedicionar ela por um tempo, não me lembro em qual temporada. E removeram de novo em curto período de tempo. E desde então, a gente nunca mais viu esse item no Fortnite. Até agora recentemente, na temporada 3 do capítulo 3, que a gente viu uma nova versão do míssil teleguiado. Que era basicamente teleguiado só em veículos, né? Ela travava mil e veículos, e o míssil seguia automaticamente os veículos. E não de forma manual, como era no primeiro míssil teleguiado. Era legal, funcionava bem contra os veículos, mas não era muito bom contra players. Mas, olha só que interessante, na tela de carregamento mostra que a Rocket teleguiada vai estar retornando para o Fortnite. E isso é muito interessante. Estou muito ansioso para receber esse item de volta no Fortnite. Você jogou nessa época? Escreve aí nos comentários. E você pode ir na loja de itens do Fortnite e usar o code SenhorLeoncio, que vai estar me ajudando demais. Então, use o code SenhorLeoncio na loja de itens. Vai aparecer no próximo vídeo, como os apoiadores míticos, que nem esses que estão aparecendo aqui agora, tá bom? Você pode apoiar o code SenhorLeoncio no Fortnite, ou no Rumbleverse. Bem, outro detalhe interessante, falando sobre loja de itens, é que na loja de itens de ontem, quinta-feira, a gente recebeu aí algumas skins e bundles referentes aí ao Halloween. Então, a gente tem esses dois bundles aqui referentes ao Halloween. E é basicamente para marcar que o Halloween começou oficialmente nesse dia 15. Ele vai agora até o final de outubro. Então, Halloween está presente e agora finalmente começou no Battle Royale. Respondendo as perguntas do Insta de hoje. Bem, o Caio Marques 2009 comentou, podia ter cavalos para você sentar, você e seu amigo. Ia ser legal. Cavalos, animais diferentes no Fortnite, realmente seria bem interessante, principalmente como montaria, né? Seria legal ter um cavalo, até porque ele seria mais rápido do que um javali, do que um lobo, provavelmente. Então, seria bem interessante, sim, ter cavalos no mapa. Além de que ele se alimenta de qualquer tipo de planta, né? E o Lucas Brown, Star Fan, comentou aqui, A nova Paradigma vai estar no passe? E sim, Lucas, a nova Paradigma vai estar no passe junto com as outras skins do passe de batalha, né? Foi basicamente anunciada que ela vai estar no passe de batalha junto com as outras skins. Graças aos teasers e muito mais. Bem, se você quiser me mandar pergunta e quiser que ela esteja no próximo vídeo, me segue no Instagram, que é arroba senhorleôncio. Muito importante. Todo dia agora eu vou responder a pergunta de algum inscrito aqui. Bem, ainda falando sobre Fortnite, novidades e muito mais, os lanças granadas com certeza vão estar se retornando e ir para o Fortnite também. Até porque já tinha sido vazado uma nova versão do lança granadas que vai ser um lança abóbora. Você vai lançar e as abóboras vão cair no chão e explodir, que nem a Rocket padrão, que nem lança granada padrão também, só que com design de Halloween. Inclusive, se a Rocket está legueada, está retornando, a Rocket padrão também vai voltar para o evento de Halloween com aquela versão de abóbora do Halloween, que é muito maneira também. Bem, o que você achou desses itens retornando para o Fortnite? Escreve aqui nos comentários, aproveita para se inscrever no canal, apertar nesse like, code senhorleôncio na loja e minhas redes sociais, Instagram, Twitter e TikTok é Raul do senhorleôncio. Me segue lá que eu vou estar respondendo as perguntas de vocês em vídeo. Até a próxima!